Fala torcedor, tudo certo com você? Estamos de volta aí, esse é o canal Atá, já contando com a tua inscrição e com o teu like, e hoje nós vamos falar sobre esse cara que tá aparecendo aí na tela, pela última vez na vida ele vai vestir vermelho, com certeza eu te prometo isso, esse é o Rodrigo Eli, zagueiro contratado pelo Grêmio, zagueiro aí com credenciais europeias, formação na base do Grêmio, mas que foi pro Milan muito cedo e não jogou pelo Grêmio, na verdade vai fazer a sua estreia, apesar de ser gremista de coração, tem foto dele adolescente aí circulando com a camisa do Grêmio na época da base, ele que hoje tem 29 anos, é uma idade ainda muito boa para zagueiro, e um cara que chega maduro, com bastante tempo ainda de rodagem para poder jogar pelo Grêmio, e esperamos que seja uma contratação que dê certo, estamos precisando até porque a gente precisa renovar o nosso sistema defensivo, Jeromel nós sabemos que não tem muito mais tempo de futebol, há uma possibilidade do Kahneman sair, então a gente precisa reencontrar um miolo de zaga e confiável, temos zagueiros regulares no time, como Bruno Alves e Bruno Vini, que não são zagueiros desprezíveis, podemos dizer assim, Rodrigo Martins também, que é um zagueiro aí que, aliás Gustavo Martins, né, que é um zagueiro aí que está em formação ainda, mas que tem mostrado alguma qualidade, mas já tem propostas para sair, então talvez o Eli, né, o Rodrigo Eli seja uma opção aí para que a gente possa mudar a fotografia do time e manter um certo nível de qualidade. É interessante que o Rodrigo Eli, ele jogou na La Liga por muitos anos, ele que é um zagueiro bastante rodado, ou experimentado no futebol, futebol europeu, principalmente na Espanha, né, então o Rodrigo Eli tem bons números, que a gente conseguiu dar uma pesquisada, e embora números nem sempre entrem em campo, mas mostram um pouco do desempenho do jogador, né, e com certeza o Grêmio analisou alguns desses números, algumas dessas questões de desempenho dele para poder trazer ou não esse jogador. Na La Liga, no campeonato da primeira divisão espanhola, ele disputou 115 jogos, ou seja, uma quantidade boa de jogos aí. Inclusive ele fez alguns gols, se não me engano seis ou sete gols, durante esse período em que disputou o campeonato espanhol, e ele tem uma quantidade, um índice de acerto, de precisão em passes, inclusive passes considerados longos, né, de 77%. 77% de acerto de passes para zagueiro é um número bastante surpreendente, né. A gente pode considerar isso até um número acima da média, especialmente para um zagueiro jogava numa equipe considerada de meio de tabela para menor, né. Além disso, em termos de duelos aéreos, ele ganhou cerca de 70% dos duelos que ele disputou ao longo desses anos em que ele disputou a La Liga, ou seja, também o zagueiro de imposição, os números são bons, né. Fez 107 desarmes, também um número que é trazido, e 137 interceptações, ou seja, ele antecipa bem a jogada dos atacantes, aí sabe fazer bastante leitura de jogo. Só que também ele comete um número um pouquinho excessivo, na minha opinião, de faltas, não se compara com o Kahneman, mas ele cometeu 112 faltas e 35 cartões amarelos que ele recebeu. A média geral dele, a média de nota geral dele nos últimos anos jogando na La Liga é 6.86, ou seja, ele é um jogador, podemos dizer, nota 7, nota 6,5, 7, de acordo com os sites de análise que fazem o scout dos jogos lá na Europa. Um deles é o Sofá Score. Muitos jogadores do Grêmio estão empolgados com a contratação do Rodrigo Eli. Eu estou confiante, acho que é uma boa contratação, é um bom zagueiro, e nós precisamos renovar um pouco a fotografia do time do Grêmio. Nós não podemos mais ficar dependendo de Kahneman e de Jeromel, porque Kahneman pode sair, Jeromel não sabemos qual será a vida útil dele, e não sabemos também como ele vai voltar da lesão, ou seja, nós precisamos pensar no futuro. E eu acho que é uma boa tentativa. Rodrigo Eli, agora fica com você aí, nos dizer o que você acha da contratação desse zagueiro gremista de coração e que volta para jogar no seu time. Feito, gente, é isso. Um grande abraço e vamos nos falando.